Presença de palco, afinação, ritmo, talento, performance, são alguns dos critérios de avaliação do Canta São Luís, o evento que já está no calendário cultural da capital maranhense. Um grande evento que marcou, nesse momento tão difícil pós pandemia, o resgate da nossa cultura dentro de São Luís, num segmento tão importante, que é esse segmento da música, e aqui privilegiando os grandes intérpretes que nós temos na nossa cidade. Na primeira eliminatória participaram 120 artistas. O festival começou no dia 18 de novembro com quatro eliminatórias. Agora na grande final são 33 pessoas que disputam a premiação, de 10 a 60 mil reais. O Carlos é um dos finalistas. Por conta do histórico familiar, Carlos encontrou na música um refúgio. Mais tarde, o talento se tornou sua fonte de renda e formação. Em tantos anos de caminhada e participando de festivais representando o Estado, Carlos Alfredo, que também é professor na sua própria escola de música, celebra mais essa fase na carreira musical, fruto do amor pela arte. Para mim é mais do que eu pensei, eu pedi para Deus, porque eu sou filho de pais que usavam drogas. Meu pai foi assassinado por causa de droga, meu irmão também. Minha mãe, a gente brilha muito com ela para lá parar esse negócio. É uma luta diária que as vezes as pessoas veem nos eventos e não sabem o que a gente passa. E assim, Deus tem feito coisas tremendas através da minha vida. E tudo isso tem que ser através da música. A música me deu uma graduação, a música me deu uma escolinha de música, me deu uma profissão, a música me deu amigos, a música trouxe vocês até aqui hoje. A ordem das apresentações da grande final já está definida. Uma disputa de alto nível que precisa de muito preparo. Todo dia eu ensaio, eu não falo inglês, mas eu quero cantar inglês, então toda hora ouvir a música, cantar a música, praticar a música, o tempo todo até conseguir decorar. E além disso, tem aquilo que a música diz, e assim tem sido um desafio. Apresentações gratuitas e abertas ao público, seguindo o protocolo por conta da pandemia. Sem dúvida alguma, quero aqui fazer o convite à população de São Luís que venha para Maria Aragão no dia 4. Nós vamos estar, a partir das 19 horas, começando o evento, seguindo todas as regulamentações como manda a Organização Mundial da Saúde. Obrigado.